Segundo a sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, a presidência solicita aos deputados e aos deputados que façam registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores. Projeto de lei de número 1634-2023, em turno único, deputada Andréa de Jesus. Projeto de lei de número 2208-2024, turno único, deputada Bela Gonçalves. Projeto de lei de número 438-2019 e 3.719-2022, turno único, deputado Betão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, compreende recebimento, discussão e votação da proposição de comissão. Sobre a mesa de requerimentos da deputada doutor Jean Freire, requer que seja formulado o voto de congratulações com Misley Pereira pela defesa dos direitos da população negra. Requer ainda que dê ciência à manifestação à Misley Alexandre Sabino Pereira, em audiência. Requerimento do deputado doutor Jean Freire, que seja formulado o voto de congratulações com Luzinho Martins, em defesa dos direitos das mulheres. Requerimento à deputada Andréa de Jesus, Bela Gonçalves e deputado Betão, que seja realizada a visita penitenciária de patrocínio no município de Patrocínio, para averiguar o cumprimento dos direitos humanos que faz jus aos indivíduos privados de liberdade. Requerimento ao deputado Andréa de Jesus, Bela Gonçalves e deputado Betão, que seja encaminhada à Secretaria de Estado, Justiça e Segurança, SEJUSP, pedir de providências para garantir a todos os direitos que faz jus aos indivíduos privados de liberdade nas unidades de campos de jornal do Estado, em especial para assegurar a dignidade no cumprimento das penas, o amplo acesso a atendimento médico-psicológico, bem como atendimento de alimentação de qualidade, considerando, inclusive, denúncia realizada durante a 13ª reunião ordinária da comissão. Em votação dos requerimentos, deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Passa à presidência o deputado Betão para colocar requerimentos, votação de minha autoria. Requerimento em comissão das deputadas Bela Gonçalves, deputada Andréa Jesus. Devolvo a presidência à presidente. Sobre a mesa, requerimentos à deputada Bela Gonçalves, Andréa Jesus, deputado Betão. Que seja encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça, ao Superior Tribunal de Justiça, na pessoa do ministro Ribeiro Dantas, de quinta turma, da quinta turma, pedir de providências para acompanhar e adotar as medidas cabíveis no tocante ao caso de encarceramento de pessoas que cultivam maconha para uso terapêutico. E, ainda mais, nesse momento em que o Supremo Tribunal Federal decidiu por critérios para diferenciar o usuário de traficante. Não, mas tem um problema. Andréa, deixa eu ver esse requerimento, que ele não ficou acontento. Porque ele está aqui em anexo um ofício que eu tinha feito. Não era essa a proposta. Eu queria que o texto desse ofício viesse para o texto do requerimento, ou, pelo menos, para a justificativa do requerimento. Mas esse ofício foi por um outro desembargador. Então, não faz sentido você ter um anexo de ofício, que eu fiz para outro desembargador, nesse que vai para o STJ. Você quer sugerir uma nova redação? Então, por favor, que o Tayhá me ajude a mudar ali, para a gente... Então, a gente vai fazer uma nova redação do requerimento, não há divergência política, só fazer, corrigir ali a redação. Mas, de extrema importância, a iniciativa de V. Exª, para que, nos casos de encarceramento, a gente dê uma resposta a nível nacional. Parabéns. Requerimento do deputado Celinho Citrocelo, seja formulado o voto de congratulações com Ione e Nicolau, seja dada manifestação no seu endereço. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado esse requerimento, e passo à presidência a deputada Bela Gonçalves para colocar em votação, requerimento de minha autoria. Suspendo os trabalhos por alguns minutos. Mandei esse documento para... Para que seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais e a SEJUSP, pedido de providências para adotar medidas cabíveis, visando a implementação do número de câmeras Olho Vivo nas proximidades do Fórum, vinculado ao Poder Judiciário do Estado. Requerimento de autoria do deputado Andréa de Jesus, todos os que eu estou lendo. Requerimento de que as notas taquigráficas da 14ª reunião extraordinária dessa comissão, que teve a finalidade de debater a defesa dos direitos humanos de advogados, em especial os criminalistas, sejam remetidos à OAB. Próximo requerimento, que seja encaminhado à OAB, em Belo Horizonte, pedido de providências para constituir comissão específica, com vistas ao acompanhamento, junto aos órgãos competentes, dos procedimentos de apuração de casos de assassinato de advogados acontecidos no Estado. Requerimento de pedido de providências para a OAB adotar medidas cabíveis, visando a garantir a segurança de profissionais da advocacia, considerando a elevação de casos no Estado em que tais profissionais são vítimas de violência em decorrência da sua atividade profissional. O próximo é pedido de informações para a Ordem de Advogados do Brasil sobre quais as medidas a entidade tem adotado com vistas à segurança dos advogados e à proteção de suas prerrogativas. Outro requerimento, à Polícia Militar de Minas Gerais e à Secretaria de Justiça e Segurança Pública, ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça, providências para que realize campanhas educativas que fomentem o respeito aos advogados no exercício das suas prerrogativas. Próximo requerimento, também a ordem, que seja informada a Ordem dos Advogados do Brasil sobre a audiência pública, que teve como finalidade debater a defesa dos direitos humanos dos advogados. Próximo requerimento, que seja formulado o voto de congratulações com Misley Alexandra Sabino Pereira pela relevante atuação em defesa e promoção dos direitos humanos no Estado de Minas Gerais. Que seja formulado o voto de congratulações com Lília Eva da Silva Coelho pela defesa e promoção dos direitos humanos no Estado de Minas Gerais. Este, da deputada Andréia e do deputado Celinho Citrossel. Outro, dos deputados Andréia e Celinho Citrossel, que seja formulado o voto de congratulações com Antônia Vitória Soares Aranha pela relevante atuação na defesa e promoção dos direitos humanos no Estado de Minas Gerais. De autoria da deputada Andréia Imacaé, voto de congratulações ao coletivo de jornalistas negras Iena Santos e Sana Waiames, pela relevante atuação em defesa e promoção dos direitos. Próximo, de autoria de Andréia Imacaé, voto de congratulações a Josimeire Alves. Também, outro requerimento de autoria do deputado Andréia de Jesus, que seja encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, providências para verificar a possibilidade de criação de uma delegacia especializada de atendimento aos advogados. Próximo, da autoria de Macaé e Leninha, voto de congratulações a Rosimeire Pereira Lima, pela relevante atuação em defesa de promoção dos direitos humanos. Andréia e Leninha, voto de congratulações a Arlete Alves Almeida. Andréia. E Leninha, voto de congratulações a Maria Aparecida Ferreira Paz de Souza. Andréia e Jean Freire, voto de congratulações com Mísley, Alexandra e Sabino Pereira. Voto de congratulações de Andréia e Jean Freire a Lisian Maria Silva Martins. E voto de congratulações a Odara, Instituto da Mulher Negra, esse de autoria de Andréia, Macaé, Leninha e Ana Paula Siqueira. São esses requerimentos. Coloco em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão. Aprovados. Devolvo à presidência, deputado Andréia de Jesus. Indagam os deputados. Deputada, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Sim, o requerimento... Com a palavra, deputada Bela Gonçalves. Não, era só... Pode falar, Betão, primeiro. Pela ordem, deputado Betão. Obrigado, presidente. Só para compartilhar aqui a notícia que chegou para a gente agora, que a justiça suspendeu as demissões na Gerdau, lá de Barão de Cocás. São 487 trabalhadores que foram demitidos, de uma virada de turno para outra. Gente que dormiu empregada, acordou desempregada. É uma série de arbitrariedades que fizeram. E a justiça, se não me engano, da primeira vara, de Teófilo Ottoni. Teófilo Ottoni, Miguel? Acho que é. Então, ele está suspensa, as demissões foram suspensas, até que os efeitos realizados pela Gerdau, se promova a intervenção sindical, junto ao Sindicato dos Trabalhadores, conforme os termos da súmula 638 do TST, do Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, mantendo o plano de saúde. Então, a empresa, aquilo que ela não fez, ela vai ser agora obrigada a fazer, uma discussão com os sindicatos metalúrgicos, de Barão de Cocás, a região ali, para prever o que é chamado de hibernação da empresa. Ela fica hibernando durante o tempo, mas tem que dar algumas garantias para os trabalhadores. Então, foi um ponto positivo, uma notícia positiva que nós recebemos hoje. Obrigado, presidente. É a Justiça do Trabalho, João Molevade. João Molevade. Parabéns. Eu sei quanto a V. Exª acompanha essa pauta do direito ao trabalho, e direito ao trabalho está na Constituição. Então, parabéns, porque o judiciário deu uma resposta positiva. Vamos colocar em votação aqui o requerimento da deputada Bela Gonçalves, Andréa de Jesus e deputado Betão, que seja encaminhada ao Conselho Nacional de Justiça, ao Superior Tribunal de Justiça, na pessoa do ministro Ribeiro Dantas, da quinta turma, pedir providências para acompanhar e adotar as medidas cabíveis. No tocante, é o caso de encarceramento de pessoas que cultivam a maconha para uso terapêutico, e ainda mais nesse momento em que o Supremo decidiu por critérios para diferenciar o usuário de traficante. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam permanecem como se encontra, aprovado. Indagam aos deputados se a matéria é a ser discutida nesse momento. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece aos presentes deputados Betão e Bela Gonçalves, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada, Andréa. Obrigada. 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 Obrigada.